A gente vai pegar a mandioca aqui na casa da Ana, que está usando mais. O Nani está ali te chamando. O Nani está aí? O Nani está ali te chamando. Está trabalhando, meu velho. Está vendo, minha seguidora? E esse é o Jessinho, está vendo? E esse é o Nani está ali te chamando. Olha! Aí, Jess! Ih, é! Ah! O Caivão está mais aqui. Misericórdia! Não chegou do estudo agora há pouco. Eu não sei se ela ainda vai fazer. Já vai? Já! Vou procurar a internet.